He hei amigos, aqui que fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Godenot TV E eu estou aqui pela primeira vez num game chamado a One Piece Game, é isso, é um jogo de One Piece no Roblox Estamos aqui para conferir juntos, porque eu gosto de One Piece e assim como tem muitos jogos de One Piece Eu fiquei curioso porque esse daqui tá bem avaliado, então vamos nessa galera Traveling Merchant, tá, ele é um mercador, tá, Island Tracker por 50 mil Amigo, comecei agora, eu tenho 500, muito obrigado, tá, vamos lá, Quest Dummy Tá, ele precisa de uma ajuda, agressivos mobs começaram, tá, atacar a vila Vamos aceitar, galera, a gente precisa... eu quero aceitar todos, posso? Eu vou começar com esse dos bandidos, cadê os bandidos? Eu não tenho nenhuma fruta, comecei literalmente agora Vamos procurar o bandido, eu tenho um melee E é isso, o melee, ó Aí eu vou treinando, ó, conforme eu vou clicando, ele vai upando Eu pensei que isso não ia acontecer Então a gente aqui tá o bandido, ó o bandidão, ó Bandidão tá pagando 32, hein Toma, daqui a pouco eu libero o haki de armamento já Toma, toma Vamos arrebentar ele Todo começo tem um início Não é verdade? E todo início tem um começo O problema aqui é que eu não posso atacar dois bandidos Ó, toma, toma, toma Temos aqui, eu já peguei, tá, ali em cima Nós temos um prêmio gratuito Que eu já... nossa, peraí, deixa eu ver se tem algum código New code É... não sei qual que é o código Não tá falando aqui Ah, não, tá falando que se chegar a... a tantos likes Chega... a tantos negócios, entendeu? Tem reset, reroll haki color É... não tenho nada disso Eu sei que eu ganhei, galera, umas coisas Mas eu não sei onde eu vejo isso Porque... ah, inventário aqui, né É, não tá aqui não Fruit shop Aqui temos spins fruits Robux, tá Remover, double belly, spin hack color Aqui é tudo de Robux Ok Spin, aqui ó, clean Skip, a gente conseguiu isso aqui Mas não consigo pegar E eu não sei o que é isso também É tipo assim, a única coisa que... É muita coisa colorida Muita... muita confusão, sabe? No... Que isso? Tô tão forte assim já Falta só dois bandidos pra gente terminar essa missão E eu tô upando bastante aqui a minha... meu punch Isso eu achei legal Menu, o que que nós temos aqui no menu? Ah, olha só Aqui a loja Storage Raça Storage A gente pode... tem três tipos de slots Game Pass Game Shop Ah, tem alguém que soltou um poderzão ali Tem alguém que soltou um poderzão ali, tá Tá, deixa eu fechar essa Fruit Shop aqui Trade Aqui nós temos Creel Opa Aqui a loja de... de... de barco Ah... os status É isso que eu queria saber Background Music Não PVP Vamos tirar o PVP Porque eu tô começando agora, né? Shake, Screen, Shake, Bloom E a fruta Né? Não tenho nada ainda, então Deixa eu dar um oi pra ele aqui E aí? Bora Ah, terminei a missão já Vamos lá pegar mais Ah, já tem um pulo pelo menos Vamos nessa Tem que entender, né? Você tem que ir fuçando, mexendo em tudo Pra você entender Deixa eu ver Eu tenho como... Só correr, né? Vamos ver Quest Doom Tá, ele precisa de ajuda Ó, esse eliminar cinco noobs Eu acho que eu ainda não... Eu não consigo pegar nada Bugou aqui, ó Tá bom É... eu acho que eu sei que tava bugada Porque eu tinha... eu tinha colocado um monte, né? Mas de qualquer jeito eu ganhei aqui Eu sou raça mink Agora que eu vi Já entrei com raça mink Entendi Então a partir do momento que você entra no jogo É isso, entendeu? Toma Ó, já tô... Socando mais forte Tô sentindo Tome Será que aqui vai ter que ser... Encontrar fruta? Ou será que tem uma loja De fruta? Aleatória Porque... Se tiver a gente tem que conferir Porque eu vi que tem um outro Shopping ali embaixo E aí a gente tem que... Comprar se for baratinho Pelo menos uns mil Porque eu tô com novecentos e oitenta Agora eu tenho mil e sessenta Mas eu vou conseguir mais dinheiro Depois que eu terminar essa missão Aí, toma Eu queria muito conseguir o hack do armamento Será que eu tenho? Eu não tenho, né? Não tenho nem desbloqueado Toma, bandido É isso Terminei a missão, ó Mil e quinhentos Então eu não tinha terminado a missão Tinha bugado mesmo Tinha bugado Então, vamos lá Deixa eu ver no Shopping, galera Se tem alguma coisa aqui Eu tenho um Shopping aqui, ó Você vende o que, amigo? Fosk Não tem esse dinheiro É... Duas pistolas Mas não Eu quero... Se tiver katana, eu aceito Shuri Senpai Esse tem cara de quem tem... Ah, olha aí Quest scroll Por quinhentos mil Esse item Orquest limit Máximo cinco Ah, tá Mas tudo aqui, tipo Não tem nada a ver com uma ilha inicial Então, assim Você... Começa numa ilha Que o cara já quer te vender Umas coisas super cara Ó, o Antegun Por setenta mil Mas ele é do... Ele é de espada Ele tem uma katana É que eu não tenho dinheiro, né? Eu tenho pouco dinheiro E eu não posso nem ir pra próxima ilha A gente pode fazer o seguinte Vamos pegar outra quest Vamos pegar essa do... Do noob Só que ele não tá aparecendo aqui Agora apareceu Aí ele... Tá bom Beleza, beleza Vamos lá Tô tentando entender, né? Tô tentando compreender ainda Porque... Tem que compreender Que que é aquilo ali, mano? É um boss? Band... Ah, o líder dos bandidos Outra coisa que eu tenho que ficar atento É esses baús Eu tinha visto esses baús aqui Eu acho que os... Ah, os nubos estão ali, ó Eu vi que tinha uns baús Spawnando Mas eu não cliquei Porque eu pensei que era cenário Aqui, ó Por exemplo, ó Ó, cinco... Ah, dá pra fazer uma grana Se eu conseguir pelo menos 75 mil Eu consigo comprar uma katana E eu adoro jogar de katana Que que é aquilo ali, mano? É o... Titã... É... Bestial Ah, o Momako Toma Ó, tô mais forte O soco tá fazendo mais impacto Godenot Batendo em noob Pode isso? Tomou 150 Eu quero... Eu acho que eu vou Procurar mais baú, galera Porque eu tô com 7 mil Só procurando... Só achando baú Do nada Eu aprendi A chutar o vento Ah, é só ficar apertando o W Tá É, eu tô conseguindo pular mais Só que minha energia Não tá tão boa, né? Por isso que eu não tô conseguindo Ó, pera aí que tem um... O Sandy tá ali em cima Olha lá O Sandy lá em cima Será que eu consigo chegar até lá? Tá Aqui E agora eu não tô conseguindo mais pular Consegui pra frente Mas o pulo duplo não... Meio confuso esse jogo do One Piece aqui, viu? Falar a verdade Meio confuso ele Não compreendi muito bem, não Não é à toa que tipo O Blocks Fruit Assim é um dos mais jogados Porque Em questão assim De ser fácil de jogar Blocks Fruit Ó, tipo É isso Deixa eu ver se eu ficar parado É, não carrega tão rápido não Essa é a minha energia Eu gasto muito Por isso que Eu gasto 90 Pra dar um pulo desse Eu queria subir ali no Sandy Porque tem um Sandy E tem um cara Com o pé pegando fogo Mas eu acho que é porque Ele tá com a habilidade dele, né? Com os pés pegando fogo ali Ó, vamos lá Vai Ele gasta 100 Mas pelo menos consegui chegar Nossa, olha o tanto Que esse cara vale, mano Tá, vamos lá Eu sou o Sandy Tá, ele é 500 Não consigo ter nada, mano Nada, nada, nada Goodbye Obrigado Seria legal ter Black Lag, né? Mas... Eu não tô Rico desse jeito, não Eu não vou gastar com esse jogo Vamos lá Fazer missão Acabar com 5 noobs Pra quem tá começando Tem que ter paciência mesmo Tome Rebentei Tô com quanto? 7.681 É ficar indo atrás de baú, né? Eu acho que não deve demorar tanto Pra spawnar esses baús Ou então a gente Uma estratégia Não sei se pode dar certo Mas... Comprar um barco Eu acho que deve ter barco de graça aqui Ou um barco baratinho Aí você vai numa ilha forte E fica tentando pegar os baús de lá Porque daí eu acho que os baús Vai ser mais Valioso, né? É, o baú demora um pouco Não voltou ali, não Na pontinha era pra ter aparecido Aqui também não, então Nada até então, galera Nossa, eu jurava que eu tinha visto uma fruta roxa aqui Do nada Do nada, carinha Beleza Vamos nessa então Será que você quer usar? Vai Aí, boa Eu tô upando isso também Pelo jeito Tá, vamos lá Menu Barco É... 500, né? Spawnei É, eu não tenho fruta Eu não vou tomar dano É aqui que eu sento? Isso Ó o barcão Então é isso Vamos para o oceano Vamos cantar um One Piece E vamos nessa Eu tô com 10 mil Caramba, mano Olha esse rastro Aí sim, hein Eu vou lá onde que tem um monte de... Nomezinho O problema é que, meu Infelizmente O meu barco Ele é lento, né? Se eu conseguisse pegar uma carona, mano Cadê aquele menino lá que me deu oi? Seria muito bom, hein? O que mais? Ó, eu posso comprar outros Mas não vou gastar Não vou comprar esse Eu vou gastar todo o meu dinheiro Então não O que mais aqui, ó Minha energia Tá 12 Minha força tá 10 Defesa 2 Tudo no 1 O resto Até porque eu não treinei aqui Dá pra criar um... Vamos ver Um grupo Krill Dá pra fazer um Krill Quanto custa? Hum... 10... 10 mil Não 10 milhões Aparentemente é 10 milhões Pelo que eu entendi ali, né? Mas, ó Tá vendo que tem um monte de nomezinho colorido Lá na ponta, galera Então Se eu for pra lá Pode ser que Eu consiga alguma coisa Vamos ver aqui Trades Frutshops Quanto que custa? Sea Beast Armor Caramba, mano As armaduras são bem bonitas Game Pass Robux Shop Fruta Ah, tá Pra dar spin, né? No caso, ó Você vai pagar 700 Robux Pra você dar spin E ainda você Pode dar azar De vir Uma fruta horrível ainda E aí Você teria coragem De fazer esse spin? Comente aí Eu não Aqui tem o Notifier Da fruta do mal Spin Hack Color E eu sou Mink, né? Tá Se fosse, tipo, mais barato Mas não 700 é muita coisa Pra um jogo que eu tô conhecendo agora Aqui tem muita coisa colorida É pra cá que a gente vai, ó Zero de quatro Tudo zero Ah, eu pensei que era pessoas Ah, é Raid, galera Então é isso, ó Mihawk Raid Vamos lá Mihawk Raid Que legal, mano Achei interessante isso daqui Mas eu não conseguiria fazer A não ser que eu ficasse Na retaguarda, né? Business Man Vamos ver Tô vendo um baú ali já Yes Investigate 50 mil Tá, não Deixa Vamos ver se o baú daqui Ele vai dar mais dinheiro Vamos ver 2 mil Eu acho que Oxe Se você ficar clicando Eu dei dois cliques Ou tinha um baú em cima do outro, né? Maze Precisa de duas pessoas Labirinto Bom, isso daqui eu achei legal Esse negócio da Raid Aqui a galera entra Ó Merchante Vamos ver Eu tô interessado em fruta Ah Aqui, ó 25 Ou 600 Então é aqui mesmo Que você compra a fruta, galera Aqui que você tem uma fruta aleatória Tá vendo? É aleatório Que você vai Ó, vou ficar clicando É, não deu certo Mas consegui 5 mil É, eu vou ter que voltar pra minha ilha lá Meu spoilpoint tá lá, então É, mas eu Sei lá, galera Eu tô muito pobre ainda pra Pra ir tão longe assim Eu pensei que aqui eu poderia encontrar outros baús Seguindo lógica de outros games, né? Mas sou fraco Bom, esse daqui é Um jogo do Roblox Um jogo do Roblox não Ele é Isso é É a One Piece Game É um jogo do One Piece Eu fiquei curioso pra mostrar pra vocês Porque Ele é bem avaliado E é mais um jogo de De One Piece no Roblox Eu vou trazendo pra vocês aí Outros pra gente estar conhecendo E ver Se é bacana, tá? Eu já conheci, ó Antes de você comentar Eu já conheço o Grand Piece Blox Fruit Já conheço Tem outro que eu já joguei também De Roblox Aqui de One Piece Nossa, tô com Roblox na cabeça, cara A dicção tá horrível Mas é isso, galera Eu vou trazendo pra vocês aí Conhecendo junto com vocês Esses que eu nunca abri De One Piece E a gente vê se é bacana ou não, tá? Deixa aí sua opinião Tamo junto Conta com o seu like Inscreva-se, ativa o sininho Até a próxima e Falou!